Último da liderança de Nuno Espírito Santo No comando técnico de transformação O primeiro terá-nos o que nos traz com o doelo Duas equipas separadas por 2 pontos apenas 47 pontos para o Magnetic 28 jogos realizados O que está em dia? O Tottenham tem menos 2 pontos 45 pontos Mas com 2 contidas por realizar Tem apenas 26 jogos O que queres dizer? Se ganhar o Tottenham Ultrapassa Tira o papel Bruno Fernandes Neste o anjo do limão que fica partido Fica longo de um segundo E a morrer Cristiano rebata GOLO! Marca Cristiano Ronaldo No regresso da equipa faz Possível tradicional 1-0 no míssil Toda vez 16º do golo Na temporada para Cristiano Ronaldo E a última Atenção aqui ao United Cruzamento de Cristiano GOLO! Marca outra vez o internacional de Gris Tocamados 2 gols para Cristiano 38 minutos e outra vez na frente Um match anterior Atenção Já ganha Sancho na assistência Cristiano no 2 a 1 E chega aos 17 na temporada Cruzamento tirado Cristiano 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 A 3-4 primário da temporada